Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em conhecê-lo, este de número 575 Olha, a nossa intenção é fazer um programa de entrevistas humano, forte, emocionante Com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares Mas sem dúvida, perguntas honestas, sem armadilhas E aqui o convidado é livre, vai responder da forma que quiser O nosso lema é o maior espetáculo para o homem, ainda é o próprio homem Então vamos mostrar esse homem Aqui o convidado pode se recusar a responder E nós da mesa não podemos dar nenhum palpite, não podemos dar nenhuma interferência Porque num programa de entrevista, o importante é entrevistado, não é o entrevistado é ou não é? Agora no final do programa, você é quem vai julgar o nosso entrevistado E decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo Você está na Rede Vida de Teresão, o canal da família O canal da sua família Está começando a assistir O prazer em conhecê-lo de hoje Boa noite minha querida filha Apolete Brancato de Moraes Boa noite pai, tudo bem? Tudo, tudo bem Chegou de viagem? Cheguei de viagem Está bonita, lá estou vendo aqui a sua blusa cenoura Cenoura Em homenagem aos alimentos orgânicos Essa blusa orgânica É orgânica a blusa Tudo bem filha? Tudo bem, tudo em ordem Hoje é aniversário dia 15 de dezembro do nosso querido, ele é um tio, mas é mais irmão do que tio O Paulo Antônio Delelo, um beijão pra você Paulo Antônio mora no Rio Mora no Rio Nasceu, cresceu comigo, com o neto, né? Paulo Antônio é um querido Um querido Cunhado Cunhado Que eu vi nascer Que eu levei a minha sogra pro 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 dia que Estou me lembrando aqui Do dia que ele nasceu Que eu levei a minha sogra pro hospital E foi por causa dele que eu me converti Eu já trabalhava na televisão E eu vi aqui Ele Domingo ele desaparecia E ele foi morar em Campinas Que ele entrou na faculdade lá E aí eu fui um dia checar Pra ver se ele tava estudando mesmo Se ele tava no Dentro do Ele morava numa república Sem dinheiro Se ele tava realmente Cheguei lá e ele não tava Na república E perguntei pra alguém Onde é que tá o Paulo? Ele disse Imagina Um jovem de 20 anos na igreja No domingo à tarde Vocês querem me enganar? Sou algum trouxa? E eu falei Onde é que é a igreja? Eu fui lá com a minha mulher E nós fomos checar E pra surpresa minha Ele tava na igreja Tocando violão E eu nem sabia que na igreja Se tocava violão Olha como eu sou velho 500 jovens tinham Missa pra jovem E a partir daí Eu comecei A prestar atenção Naquele garoto Que tinha Nascido comigo Que era meu cunhado Mas era muito mais Que um cunhado Era como um filho E eu devo a minha conversão A ele A você Paulo Você tá me assistindo Aí no Rio de Janeiro Quero dizer de público Que eu sou cristão Por causa de você Por causa Do seu modo De se comportar Um grande beijo Pra você Pra sua família Você tem uma família Maravilhosa Desculpe Eu desabafo Boa noite Minha querida esposa Ângela Brancato Boa noite Tudo bem Ele vira o Serra Parente do governador Do ex-governador A Serra da minha mulher é outra É É outra Tudo bem Tudo bem Queria mandar um beijo Também pro Paulo Que é um cunhado Maravilhoso Que ele seja Sempre iluminado Tudo, tudo de bom Felicidade Tudo bem Graças a Deus Tudo ótimo Minha querida Irmãzinha Que bom Somos irmãos Perante Deus Somos todos irmãos Somos todos irmãos É Irmãos do Nós somos irmãos do Cristo Isso Isso mesmo Isso mesmo Porque Você está de coral Esse coral é verdadeiro? É Claro que é verdadeiro Imagina Você acha que eu vou Colocar alguma coisa artificial? Não é verdadeiro Nossa Esse coral custa Dois e doze mil reais Cada conta Isso por aí Isso por aí mesmo Nossa Como você é rica Idalina É Sou riquíssima Tudo bem Irmãzinha Como é que está a saúde? A saúde Está em meio devagar Mas vai Você já está falando bem Agora Estou mesmo Não é mais Tchaclosovácuo Agora é ucraniano Quando não gaguejo Está tudo bom Mas todo mundo gosta de você Até gaguejando Está bom Então Boa noite meu filho Brancato Tudo bem? Tudo bem Senhor pai Tudo em paz Chegamos ao final Você é O beijo do tio Muito bem Nós temos um convidado hoje Que é amigo da família Amigo da casa Ele é uma criatura Excepcional É um procurador de justiça Respeitabilíssimo Eu tenho umas coisinhas Para falar sobre Eu sei que você tem Deixa eu contar Posso contar? Eu deixo você contar Eu só estou introduzindo Então introduza Eu só estou dando a bola Pingando para você Marcar o gol É Introduza E eu estou dizendo Que você telespectador Vai tomar bastante atenção Porque às vezes a gente Acha a política Desestimulante Maçante Sem vergonha Porque a gente Não sabe escolher É verdade que não temos Muito para escolher Mas os poucos Que a gente tem A gente tem que Dar valor Tem que saber trabalhar Tem que dar incentivo Porque assim Até o próprio político Quando quer trabalhar Quando é bom Quando é decente Ele acaba ficando Desestimulado Vamos falar de um político Hoje Um político que nós Recomendamos para você Ok? Posso me dar o direito De recomendar para vocês Um político Que a gente acha bom Vamos ver Quem é o nosso convidado, Neto? O nosso convidado de hoje Nasceu em 22 de março De 1964 No bairro da Climação Aqui em São Paulo É um dos quatro filhos De um cirurgião dentista E de uma dona de casa Aos 14 anos Ele decidiu Que seria advogado Estudou no Colégio São Luís E se formou em São Paulo Pela Universidade de São Paulo A USP Um dia no curso de direito Do Largo São Francisco Que é como é chamado O curso da USP Ele assistiu a um julgamento E decidiu Que seria promotor de justiça E começou a estudar ainda mais Após a formatura Ele prestou um concurso Para o Ministério Público de São Paulo E entrou em primeiro lugar No ano de 1987 Como professor Ele lecionou por 18 anos É palestrante nacional e internacional Tem 60 livros publicados E em 2008 Já mestre em direito Pela USP Ele se tornou doutor Pela PUC Pontifício Universidade Católica Atualmente exerce o mandato De deputado estadual Pelo PSTB Com 95.101 votos O nosso convidado de hoje É o advogado E promotor de justiça Fernando Capês Boa noite, Fernando Muito boa noite É um prazer estar aqui com vocês Boa noite, Fernando Prazer em tê-lo aqui Vamos começar o nosso bate-papo Conta pra mim De onde vem esse sobrenome Capês? Parece espanhol É, Capês Na verdade Ele foi espanholado Latinizado Mas ele tem origem libanesa De onde veio meu avô É Jorge Capês Veio do Líbano E quando chegou aqui Ficou Capês Aqui Chegando no Brasil No início do século passado E aí o sobrenome foi Sofreu um processo de Latinização Ficou Capês E ficou Fernando Capês Quer dizer que não tem nada de espanhol Não Dá a impressão de ser espanhol Quando você vê É tudo libanês O avô A avó Tudo É, ou do lado Do meu pai Eu tenho O pai dele é libanês Meu avô E minha avó é italiana Italiana Galuzzi Aí já deu Aí já deu Aí já ficou Já deu a quebrada Aí é mais paulista Aí já deu pra comer pizza no domingo Ah, direto, né? São Paulo é a terra da pizza É a melhor pizza do mundo Sem dúvida nenhuma Você não come pizza como come pizza em São Paulo Nem em Roma Você come uma pizza gostosa Como aqui em São Paulo Talvez, talvez Se a gente escolher muito bem Você pode comer em Nápoles É, Nápoles é um bom concorrente Uma ou duas Uma ou duas Não inventando muito Mas uma ou duas Pizzaria de Nápoles Você come uma pizza E mesmo assim Sem inventar, né? Alite Mozzarella Mozzarella E vamos lá Conta, Fernando A sua família Como é que era a sua família? Conta alguma coisa Olha, o meu pai É um cirurgião dentista Já falecido Meu pai faleceu em 99 E minha mãe Ainda era naquela época que fazia o normal Que a mulher não trabalhava Dedicava-se aos filhos, né? Então, esse casal Teve quatro filhos E uma característica Que eu sempre admirei Foi que eles potencializaram Todo o investimento Tudo o que eles podiam Na formação dos filhos Na educação Então, eu não tenho lembrança Também naquela época Não era muito costume Mas eu não tenho lembrança Dos meus pais Saindo pra jantar fora Em restaurante Raramente Indo a um evento social Trocando de carro Sempre aquele carro Velhinho Mas bem cuidado Que ficava o tempo todo Mas tudo era canalizado Para o pagamento Dos estudos Um bom colégio Colégio São Luís Formação jesuíta No final da Vida Paulista A cultura inglesa Numa época em que não havia Muita preocupação Com uma segunda língua Estou falando do início Dos anos 70 E sempre um esporte Natação O judô Conforme for E isso era feito Minha mãe acompanhava Os estudos Firme Me ajudava Tinha muita dificuldade Principalmente em matemática Que era o drama E ela cobrava resultado E isso estimulava a gente A trazer boas notas Ela queria um resultado Queria Que aquele esforço Acabasse Redundando Em resultados efetivos E assim Nós fomos Eu vi o sacrifício Do meu pai Ele tinha um Consultório Dentário Nós morávamos na aclimação Como você disse E o consultório dele Era em Americanópolis Mas bem distante Então ele tinha que Eu via meu pai Sábado Descendo ali A rua Cruz e Sousa Para subir Anitta Gostini Para ir a pé Pela rua Topazio Tomar o metrô Descer no terminal Jabaquara Para tomar um ônibus E ir a Americanópolis Eu vi ele a noite Fazendo ele mesmo As suas próteses Para poder Não precisar pagar Protético E ali era realmente Um dinheiro Muito suado Muito trabalhado E a gente via Que meu pai Ele Aquela dedicação toda Isso dava um estímulo Não preciso recompensar Não é possível Eu me sinto na obrigação De que esse investimento Seja retribuído E a única maneira Que eu tinha Para retribuir Era estudando Então eu me dediquei Como atividade Fundamental Da minha vida Dos 6 Aos 22 anos Embora ele no final Já trabalhasse também Mas a minha atividade O princípio Era estudar Estudar muito Estudar sempre E eu até Cunhei ali uma frase Que eu falo muito Para as minhas filhas O estudo É o passaporte Para a liberdade O estudo O estudo vai te dar Informação E a informação Vai fazer com que você Se torne útil Quanto mais informação Você tiver E quanto mais Profunda E especializada For essa informação Mais necessário Você será Então isso é muito importante Então essa imagem Que eu tenho Apesar disso Posso dizer Uma infância Muito feliz Tenho saudade Da minha infância Jogava bola na rua Recebia Tínhamos uma casa grande Um belo quintal Em que ali Recebíamos os amigos Para jogar bola Campeonatos De futebol De botão Então eu realmente Eu sou uma pessoa Que tenho Guardo ótimas lembranças Só tenho a agradecer Ao que os meus pais Fizeram por mim Realmente uma infância E uma adolescência Muito feliz E aí você montou A sua família É Aí Eu Formado Já estava No ministério público Já era promotor Nós estamos falando Isso de 1989 Eu já tinha ali Praticamente dois anos Como promotor E Resolvi alugar um apartamento Perto da minha casa Então eu queria Morar Queria uma certa independência Mas uma independência relativa Queria pertinho da casa Da minha mãe Para uma emergência Sempre é bom Então eu aluguei um apartamento Na rua Muniz de Souza Minha mãe morava Na rua Safira Quem conhece A Avenida Aclimação Próximo ao parque E eu aluguei um apartamento Na rua Muniz de Souza Pois bem Um dia eu estou saindo Da minha casa Atravessei a rua E fui caminhando Pela rua Safira Para pegar a Avenida Aclimação E descer em direção Ao parque Onde tem o meu apartamento Quando eu estou passando Em frente A uma casa vizinha Vamos dizer assim Minha casa era de esquina Eu atravesso a rua Tem uma, duas, três, quatro A quinta casa A hora que eu estou passando Sai uma moreninha Da casa do vizinho Que já era meu vizinho ali Nós estou falando Em 1989 Eles tinham se mudado Em 1978 Portanto já estavam ali Há nove anos Onze anos Já estavam ali Eu olhei Ué Que vizinha bonitinha Tem alguém perto de casa Aí cheguei em casa E perguntei Para o meu irmão Que era da Mais novo Meu irmão mais novo Da idade Dessa minha vizinha Como é que chama Uma menina Que mora na casa Daqueles nossos vizinhos lá Pensei até que eles tinham Vido de São Vicente Mas não Era de São Paulo mesmo Você vê que São Paulo A gente não conhece Às vezes o vizinho da frente Aí ela chama Valéria Eu falei A partir dali Eu comecei a estabelecer Um plano estratégico De aproximação Fiquei amigo Do irmão mais velho dela E aí fui me aproximando Do meu futuro sogro Da minha sogra E depois de um trabalho Bem feito De aproximação Ali seis meses depois Eu estava namorando com ela E ficamos noivos Em 92 Nos casamos em 93 Essa é a Valéria Promotora de justiça também Minha mulher Mãe das minhas filhas Maria Fernanda Tem 13 Maria Eduarda Que tem 11 Viu dona Valéria? É uma piada velha Dona Valéria Diz que dois loucos Iam passando E um tinha Vinha trazendo Uma escova de dente Puxando por um barbante E o seu enfermeiro Diz assim Quis ser agradável Com o maluco E falou pra ele Olha que bonito O cachorrinho E tal Ele disse Que cachorro Não vê que eu estou Puxando uma escova de dente Aí o enfermeiro falou Nossa Puxa O cara está melhor Que eu imaginei Quando ele virou o corredor O louco falou Puxando por uma escova de dente Viu o Lulu E enganamos mais um Ele acabou de dizer isso Aí ele pensa que foi ele Que cantou A senhora Imagina Ele fez um plano A senhora já tinha esse plano Bolado Já tinha escolhido ele Já tinha falado com o seu cunhado Brancato Você sabe que essa tese Eu já me seduzi Eu acho que Você está certo Já pensei muito nisso Não somos nós Que mandamos nisso Eu estou brincando Viu A senhora sabe Que é verdade Sabe Escuta E as crianças Então Elas tem Características diferentes A mais velha Maria Fernanda Ela é Expansiva Muito carismática Eu acredito Pelo menos olhando Ela tem uma Liderança natural E muita habilidade Que idade tem Ela tem 13 A mais nova Maria Eduarda É muito carismática Ela tem um magnetismo As crianças querem ficar com ela Gostam E ela é mais Focada Mais concentrada Um pouco mais introspectiva E mais concentrada Mais focada A Fernanda Um pouco mais expansiva E menos concentrada Como eu Eu no começo Na infância Eu tinha hiperatividade Então eu era mais expansivo Do que focado Eu me focava na hora do estudo Aí aquela hora Era a hora do Do desafio Eu tinha uma mania também Que elas ainda não pegaram Mas eu estou tentando trabalhar Eu A gente voltava de férias No final de janeiro Assim que comprava Material escolar Eu já ia estudando A matéria que Seria dada No início do ano letivo Para poder entrar E Sempre procurar Me adiantar Em relação aos colegas E buscava sempre As melhores notas Não era bem Por uma questão de vaidade Era muito mais Para Para ver o sorriso Da minha mãe E do meu pai Esse era o objetivo Que eu tinha Era um hobby Tira nota alta Para agradar meus pais Duas meninas Você tem Duas menininhas Muito bem Nós vamos fazer comercial Não é Neto Nós vamos fazer o comercialzinho Subir Por fim Sobe, sobe Mas olha Volta logo Você tem O canal da família, o canal da sua família, está assistindo o programa Prazer e conhecê-lo hoje com o deputado Fernando Capês, essa criatura simpática, amiga da casa e que hoje nos brinda com a sua presença, a sua inteligência, um homem que orgulha a gente. Eu estava lendo aqui, você passou em primeiro lugar em tudo, né? Você formou em primeiro lugar, você foi votado em primeiro lugar, você casou em primeiro lugar, você fez tudo em primeiro lugar, pelo amor de Deus. São Luís, todo mundo no São Luís? As crianças suas estão no São Luís? Estão no São Luís também. Bem, eu no final dos anos 90, eu não era deputado, era promotor de justiça e o colégio me procurou. E eles queriam fazer uma campanha publicitária, obviamente não remunerada, para atrair novos alunos, mostrar a história do colégio e selecionar alguns ex-alunos. E eu então fiz um material publicitário, não saiu outdoor, porque a corrigidoria do Ministério Público não me deixou. Mas são em revistas, várias matérias. Então eu entendi que, primeiro, que lá no São Luís eu vivi os melhores momentos da minha vida. Foi o colégio que me preparou e preparou os meus irmãos. Minhas filhas, eu tenho certeza que seriam felizes. Eu buscava uma formação não apenas técnica, mas uma formação completa, espiritual também, que eu acho muito importante. E por uma questão de coerência. Se eu faço uma propaganda dizendo que ali é o colégio que eu gostaria que meus filhos estudassem, o mínimo que eu podia fazer é que eles estudassem lá. E eu estou muito satisfeito. As crianças estão muito felizes. Eu cobro muito o colégio também, evidente. Eu acompanho de perto o estudo das minhas filhas. Eu tenho pouco tempo. Eu durmo, vamos dizer, seis horas por noite no máximo. Cinco e meio. Cinco horas e meia, seis horas por noite. Trabalho sábado, domingo. Trabalho incessantemente. Porque eu continuo com todas as outras atividades, escrevendo, dando palestra, dando aula. Mas minhas filhas têm o seu horário. E não encontramos uma maneira muito prática de fazer isso. Elas ligam, marcam o seu horário. Quarta-feira, das 15h... Quarta não dá porque tem muita votação. É quinta-feira. Das 15h às 16h30. Estudar História com a Maria Fernanda. Então eu vou para aquela hora e meia, a gente estuda juntos. Estudamos sábado, domingo. Eu gosto de estudar, sou professor. Sobretudo professor de cursinho. Então primeiro ela estuda. Depois eu vou, fico uns 20 minutos estudando eu a matéria e eu dou uma aula de cursinho para ela. Aí procuro fazer isso. Olha que boa ideia, está vendo? Aqui é tudo São Luís, né? Aqui a Polete é São Luís, o Neto é São Luís. Foram três filhos. Uma está ainda lá. E quatro netos. Tudo São Luís. E essa ideia que você dá aula assim, da hora marcada, é bom. Vamos pedir para ele dar aula com a hora marcada para o Henrico, para a Bianca. Com o maior prazer. Porque a gente tem que ter disciplina e organização. Quinta-feira às quatro horas, matemática para a Bianca. Com o maior prazer, adoro. Principalmente história, geografia. Eu amo história e geografia. Ciências acho um pouco mais chatinho. Mas eu estudo com ela também, português. Só matemática que eu falo. Por favor, qual professora particular? Está combinado. Vamos às perguntas, Polete. Fernando, o que a música representa na sua vida? Você é um homem de excelência em tudo o que faz. Será que a música tem um papel importante? Olha, a música é muito importante. Eu ouço muita música, eu sou movido à música. Meu pai era fanático. Essa é a palavra por Mozart. E adorava música clássica, uma boa ópera. Ele disse que aquilo dava sustentação para ele. Quando foi em outubro de 1975, mais precisamente no dia 13 de outubro de 1975, quando morreu o meu tio, o irmão dele, que ele tinha uma paixão por esse irmão, e ali ele sentiu um impacto muito grande. Ali o meu pai mudou a personalidade dele. E ele disse, se não fosse a música, eu não teria suportado. Então a música elevava o espírito, ele tinha esses valores, ele cultuava. E eu gosto também. Só que eu, além da música clássica, eu gosto, eu tenho um... Eu tenho uma energia muito grande. Eu gosto de alegria. E a música dá isso também. Mas eu gosto daquelas músicas também. O maior filme de todos os tempos, na minha opinião, não sei se coincidiu com a minha adolescência, foi Os Embalos do Sábado à Noite. E eu gosto muito das músicas dos bidis, eu ouço bastante música, eu ponho sempre que eu posso. Eu tomo banho ouvindo música, eu estudo ouvindo música, eu me preparo ouvindo música, a música me motiva. E eu acredito que toda boa música, a gente tem que incentivar a pessoa a ouvir. A música, ela transforma a pessoa. É algo que nos, de certa forma, influencia o espírito, muda nosso estado de ânimo e nos dá força, muitas vezes, para empreender e fazer algo que a gente até não acredita. Então a música é realmente muito importante. Eu adoro música. Fernando, você é muito consumista? O que você gosta de comprar? Olha, eu, para te falar a verdade, eu, às vezes, ganho bolsa para viajar, da Louis Vuitton, eu dou para a minha mulher. Manda ela trocar. Caneta, eu não sou assim, eu gosto de estar bem vestido. Eu gosto. Quem vê isso é a minha mulher. Ela que me ajuda a escolher o terno, ajuda a gravata, o sapato. Mas se eu te falar que eu, assim, eu gosto de, tem a necessidade de ter um carro daqueles e andar no carro e comprar uma coisa cara. Não. O que eu gosto mesmo é, quando eu tenho horário de lazer, fazer a minha ginástica, ter o meu momento para ligar o meu Apple TV e assistir tudo o que eu quero ali na internet. Eu gosto de um bom, uma boa tela de televisão. um bom som, um local confortável em que eu possa assistir. E na Apple TV, não estou fazendo propaganda não, mas eu gosto. Você consegue obter tudo quanto é tipo de documentário. Então, eu estou sábado de manhã. Estou tranquilo. Sobrou um sábado de manhã, vou me esconder duas horas e meia, três horas. Vou assistir os seriados antigos do Kojak, do Kojak e os demônios da noite, que eu adoro. As Panteras, Charles Angels, de 1976, Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, e também os grandes documentários. Revolução Francesa tem um documentário excelente, que você consegue na internet. A Revolução Industrial, São Luís XIV, Napoleão Bonaparte. Isso para nós, por exemplo, eu como deputado e como professor, você vive da palavra, você precisa de cultura, você precisa ter substrato, conteúdo. Então, eu gosto muito disso. Eu procuro cultuar esses valores. Aquilo assim, eu gosto de um... Se possível, se eu puder buscar alguma coisa que o consumo material pode produzir, conforto. Não luxo. Luxo é supérfluo. Conforto. O conforto, sim, é importante. Isso é algo que eu procuro dar as minhas filhas e ter. Agora, o luxo, para você, muitas vezes, que não queria usar essa palavra, mas não me foge, até para ficar se exibindo, para ficar mostrando, acho que isso é muito ruim. Isso é uma perda de tempo. Acho que eu tenho que se concentrar na própria vida e buscar aquilo que é, que você puder obter de máximo de conforto. isso, sim, eu privilegio. Obrigada. Fernando, você disse há pouco que a sua esposa ajuda na escolha das suas roupas, né? Então, essa gravata, ela que escolheu também ou não? Essa gravata aqui, essa eu ganhei. É bonita? É bonita essa gravata? Muito bonita. Eu ganhei e uma gravata amarela. Que bom que você gostou. Muito bonita, moderníssima. Olha, muito obrigado, viu? Fernando, para você conseguir a aprovação de um projeto, você seria capaz de engolir um sapo? Ah, sim, vários sapos. Aliás, é o que eu, a política, ela me ensinou muitas coisas. eu acho que depois de dois mandatos, eu sou uma pessoa mais completa do que eu era. Ela, eu, talvez não diga o que seja, mas a minha, a minha especificamente, estou falando do meu caso, eu tinha uma visão unidirecional. A política passou a me dar um olhar de 360 graus. Às vezes, até por distração, por afobação, eu entrava num ambiente e às vezes não via e não cumprimentava todo mundo. Hoje eu aprendi, a gente para, olha ao redor, todas as pessoas, não deixa de cumprimentar ninguém. Eu ouvia, às vezes, uma crítica agressiva, porque a crítica construtiva, sempre aceitei, sempre ouvi, mas a crítica agressiva e a crítica destrutiva, que é aquela por meio de ofensa, eu tendia a não receber bem. Hoje, eu peço perdão pelos meus defeitos. A gente procura, se aperfeiçoar e eu acredito que eu melhorei como pessoa. Fiquei mais acessível, fiquei mais leve. Ou sapo, você engole. Engulo muito, sapo, engulo sapo bastante. Eu aprendi também, a gente não deve retrucar, responder, porque uma vez que a palavra saiu, não é? todo mal sai da boca, Jesus Cristo já dizia. Então, uma vez que você proferiu a palavra, não tem mais retorno. Então, eu prefiro aguardar, analisar a situação, verificar, antes de tomar uma decisão, sou mais cauteloso. E o projeto, o projeto de lei, difícil aprovar projetos de lei na Assembleia, pelo menos na Assembleia Legislativa de São Paulo. É difícil. o poder legislativo está muito submisso ao poder executivo, nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso Nacional. Eu costumo dizer, até disse recentemente para os meus colegas, o poder legislativo é o mais forte dos três poderes. É ele que faz o orçamento com o qual o executivo administra. E ele que vota as leis que o judiciário julga. No entanto, por não se dar ao respeito ou devido valor, ele acaba sendo um poder mais fraco que os outros. Fica um poder submisso, subalterno. E a gente acaba só recebendo projetos elaborados pelo executivo, muitas vezes projetos elaborados num gabinete fechado por três, não mais que três, tecnocratas. O projeto entra e o executivo vai atropelando com a sua maioria e não dá tempo de nós fazermos uma emenda, discutirmos esta emenda, aperfeiçoar aperfeiçoarmos o projeto. E o que é pior? Os projetos de deputados. Eu tenho projetos importantíssimos. Caça a inscrição e decreto perdimento de bens de quem comercializa produtos pirateados. Nós temos um que cria um ranking das empresas que mais desrespeitam o consumidor, que inclui a questão do mal das drogas na matriz curricular da rede pública. uma série de projetos que eu não consigo votar e aprovar pelo ritmo lento do legislativo. Agora, se já é lento engolindo o sapo, imagine se for brigando com todo mundo. Então, aprendi a fazer isso. Fernando, quando o seu time de futebol perde, você sofre? Sofria demais. Sofria demais. Eu lembro em 1976, quando o meu time de futebol, que é o Corinthians, eu não faço segredo, tinha uma trajetória errática. Quando ele ganhava, eu chegava segundo alegre. Quando ele perdeu, eu chegava deprimido. Hoje, eu aprendi a lidar com isso. Então, eu já não sofro tanto assim. Se ganhou, eu estou feliz. Se perdeu, vou falar de outro assunto. Entendeu? Eu vou levando mais assim. Acho que o fanatismo futebol é uma coisa para dar alegria e a emoção faz parte. Eu fico tomado, fico nervoso, fico suado durante um jogo. Mas, passou aquele momento, você pode curtir uma focinha, depois você se refaz. O que não pode é aquilo te turbar completamente a razão, atrapalhar o seu dia a dia e aquilo se tornar um ídolo na sua vida. Futebol é um ídolo, é uma coisa que você tem de mais importante. E eu acho que isso é algo que tem que ser estudado psicologicamente. Não tem que ser uma coisa para o bem e não para tomar conta de você. Obrigado. Eu também sou assim. Fanático é aquele que o time ganha. Eu sou palmeirense, então eu não sou fanático. Meu pai era um grande palmeirense. Eu já sou desportista. Aliás, estou torcendo para o Palmeiras passou para o primeiro passou, está com um time bom, o Palmeiras. Eu queria tanto que ele ficasse lá na segunda, lá ele é campeão, rapaz. Não dá para ficar. Olha, com a torcida que tem, tem 15 milhões de torcedores, a tradição que tem. O melhor time que eu já vi jogar foi a academia do Ademir da Guia. Os jogos lá estão dando dinheiro, o Palmeiras ganhou uma grana, não gastou nada, ficou campeão tranquilo, três meses, deixa a gente ir lá no segundo. O Palmeiras já ganhou muitos títulos. E agora já está chegando o Fluminense, está chegando mais dois, o Vasco, ia ser bom. Mas vamos falar de uma outra coisa. Você é um político, a gente não pode esquecer nunca. E o político vive da sua personalidade, vamos dizer assim, aparente. Todos nós somos duas coisas, somos aquilo que somos e somos aquilo que aparentamos. É verdade. E você vive muito da sua aparência como quem vive de televisão, como quem vive de teatro. Eu queria saber assim, claro que você se preocupa nos seus hábitos, naqueles problemas da sua personalidade que irritam os outros. Você luta contra isso? Você tem atitudes que irritam os outros ou já conseguiu se libertar delas todas? Não, eu acho que já libertei de algumas, mas acho que tem atitudes que irritam os outros. Mas vamos fazer uma coisa, vamos para comercial, enquanto isso você faz o... consulta a sua consciência. Está ótimo. Por fim, sobe lá. Você está na rede de vida de televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa prazer em conhecê-lo hoje com o deputado Fernando Capês, que é amigo aqui da casa, amigo da família Brancato e é um convidado de honra do nosso programa desse final de ano, os programas que a gente faz com muito carinho. Capês, então, falamos da sua personalidade que vive, que faz você viver dela, você é um político. político não pode ignorar que a sua personalidade é metade do voto. É verdade. Como é que é esse problema de você montar uma personalidade que ganha voto? Existe isso? Olha, eu não conheço, acho que é possível, sim, é possível até com a ajuda de um marqueteiro, você moldando uma pessoa. eu procuro ver na espontaneidade, eu acho que na espontaneidade eu acho que é o que mais conquista o eleitor. Você claramente percebe quando uma pessoa está sendo artificial ou quando ela está sendo natural. Eu prefiro ser sempre espontâneo, ser natural e aos poucos, ao longo da minha vida, eu fui moldando minha personalidade. Então, como é que eu fui fazendo isso? Eu era uma criança extremamente tímida, fechada. E como é que eu fiz? Eu observava aquele garoto mais saidinho da classe, que tomava bronca da professora, ficava olhando com aquela cara de pau. Pois não. E eu falei, vou imitar isso aqui. Depois eu vi um outro mais arrojante. Então eu fui copiando traços positivos, qualidades, virtudes, que pessoas que conviviam comigo tinham qualidades inatas. e eu fui desenvolvendo, fui superando as deficiências e acredito que hoje a minha personalidade ela é um conjunto de todos esses, não sei se eu posso dizer isso, mas na minha visão, aperfeiçoamentos à personalidade que eu tinha. E eu procuro corrigir, ainda estou constantemente mudando, estou aprendendo a, como você disse, a corrigir defeitos que porventura irritem as pessoas. Alguma vez na vida você brigou a socos com alguém? Não, soco não. Nunca? Não. Soco não. Eu pratiquei muito tempo judô. Então, quando o garoto, óbvio, o adolescente, para me defender, eu me servia nos golpes, mas só para me defender, porque o judô não machuca, você simplesmente mobiliza. Mas eu nunca dei um soco numa pessoa, nunca machuquei ninguém, eu me orgulho disso. não precisei nunca fazer isso. E também nunca tomei a iniciativa de agredir ninguém, pela própria personalidade que a própria formação do esporte me deu, e fico na defensiva, nunca agrido ninguém, não cutuco ninguém, não mexo com ninguém. Fernando, se você nascesse mulher, que mulher você gostaria de ser? Olha, eu admiro muito minhas filhas, eu admiro, elas têm um carisma natural, e elas têm uma qualidade delas que eu estou tentando agora corrigir, porque talvez aquele afã meu de reconhecer o que meus pais faziam, investir nos meus pais, dar a eles alegria, eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco obcecado por essa questão de resultado, talvez meu pai vai ficar muito feliz se eu for o melhor aluno da classe, meu pai vai ficar muito feliz se eu for o primeiro colocado, minha mãe também, e eu procurei não passar isso para elas, então elas são muito queridas, eu acho que talvez essa competitividade que eu tinha me atrapalhou um pouco, então eu acho que o tipo de mulher que eu gostaria de ser é o tipo que a Maria Fernanda e a Maria Eduarda são como crianças, mas que eu já projeto nelas como adultas, e eu vejo também a minha mulher tem muita dignidade, ela é uma pessoa muito batalhadora, muito esforçada, ela trabalha num outro município que não é São Paulo, ela vem dirigindo todos os dias, ela pega trânsito e ela vê todas as coisas na casa, ela procura ver a contabilidade, ela que vê a professora particular quando tem, ela vê as empregadas, ela vê tudo, então é uma pessoa muito dedicada, eu acho que um pouco, e minha mãe, é um pouco da mistura das minhas filhas, da minha mulher e da minha mãe, acho que é um pouco dessa, que seria o que talvez eu gostaria de ser. nós estamos chegando ao final do programa de agora e como não deu nem para arranhar a sua personalidade, nós vamos encerrar esse programa e vamos fazer mais um, pois né, que aí o telespectador vai ter uma ideia melhor, mais gostosa, mais completa do que é você. Para encerrar uma perguntinha rápida, papapum, na hora H, qual é o santo que você chama? Jesus Cristo, Jesus Cristo. É o chefe mesmo. É o meu chefe, eu chamo o chefe, né, e me socorro de Nossa Senhora também, que eu sou, assim, sou realmente devoto de Nossa Senhora, eu acredito que ela tem um poder muito forte, como nas bodas de Caná, que está em João, ela é intercessora. Então, a gente às vezes, quando está meio sem graça, né, de ir lá direto para o chefe, a gente pede para a nossa advogada dar uma força para nós, ela conversa com a gente também de maneira bem tranquila. Eu também faço essa sacanagem. Quando eu não tenho coragem de pedir para ele, eu peço para ela. você fica meio assim, ela dá uma amenizada. Quando é coisa sem vergonha, aumento, assim, eu peço para ela. Ele não tem o coragem de pedir para ele, porque ele fala que eu não tinha isso, né, você vai pedir para ele aumentar, ele diz, eu não tinha nada. Aí, ela vai chamar a mãe. Mãe é mãe, né? Mãe sempre passa a mão na cabeça da gente. Pelo espectador, nós estamos com uma figura maravilhosa, cheia de facetas, a gente vai continuar com esse programa de hoje. Você viu, o homem que está presente aqui é uma criatura maravilhosa, um cristão de boa formação, de honestidade, de seriedade. Um homem que tem 60 livros escritos, que entrou em primeiro lugar em todos os concursos que participou. Que orgulho a gente de ser amigo dele e de votar nele. Então, hoje nós estamos encerrando esse programa. No domingo que vem, nós vamos dar uma finalização na figura dessa criatura rica, que é o Fernando Capês. deixo só com você uma pequena ideia dele. Perguntou, acho que a Idalena, se ele seria capaz de comer sapo, de engolir sapo para fazer qualquer política. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que política, ele não falou assim, mas ficaria bonitinho. A política é a arte da anorofagia. a arte de engolir sapo. Até a semana que vem com mais um programa de Fernando Capês. Sobe. Muito bem. com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecê-lo. E este de 1,576. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez a sua imagem e semelhança. E a gente diz nesse programa que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Não tem nada mais importante. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas humano, forte, emocionante, que revele a personalidade do entrevistado, as suas características principais. Com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares, mas sem dúvida perguntas honestas, sem armadilhas. E aqui o convidado é livre para responder da forma que quiser. Até se recusar a responder. Nós da mesa não podemos tomar partido nem fazer comentários, não interessa a nossa opinião. no programa de entrevistas o que interessa é a opinião do entrevistado, não é isso? Agora, no final do programa você vai julgar o nosso entrevistado e decidir se você realmente teve prazer em conhecê-lo. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o início do programa Prazer em Conhecê-lo de hoje. Boa noite, Polete. Boa noite, pai. Polete Brancato é minha filha, por coincidência. Faz parte da mesa, isso aqui é uma mesa nepotica. Se é um programa nepotico, se é vergonhamento, aqui é tudo família. A Idalina é aposto. Aposta. Mas ela participa do Amigo Secreto, a gente deixa. No Natal. O nosso amigo secreto é o Luiz que está desaparecido. Se alguém encontrar o Luiz Guimarães por aí, pode telefonar pra gente. Luizinha está fazendo... É o sombra, ele virou o sombra de novo. É verdade. Ninguém sabe o mal. Ele voltará. o sombra. Escuta, eu queria agradecer a presença da minha esposa aqui, com isso eu estou conseguindo tomar uma liberdade a mais. Posso chegar em casa mais tarde. Porque ali em casa é uma coisa séria. Ninguém sai. Lei dura. Fala, meu breque. Tudo bem? É que não. Tudo bem, filho? Tudo. Tudo ótimo. Está gostando do nosso programa? Esse programa é uma continuação. Estou gostando muito. Demais. Ele é uma pessoa maravilhosa. Nós temos tido sorte, né, Idalina? Com certeza. Esse ano foi um ano de grandes entrevistados, né? Agora, mês de janeiro, nós estaremos reprisando alguns programas, né? Os melhores. Os melhores. Não vai caber os melhores. Não, não cabe. Não vai caber. Só no mês de janeiro não cabe. Não, não cabe. Só os cinco programas... O programa fez muita coisa boa. É. É? A gente vai ter que escolher aí. Eu e o Neto discutimos, damos alguns socos um no outro. E escolhe alguns, né? Boa noite, meu filho. Boa noite, pai. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Nós estamos com o mesmo convidado da semana passada. Pois é. Nós temos... Estamos continuando. Deputado Fernando Capês. É, nós vamos continuar. Boa noite, deputado. Muito boa noite. Esta é a continuação do programa 575. Beleza, hein? É Fernando Capês 2. É. Fernando Capês 2, a missão. A missão. Deixa eu falar, contar para o nosso entrevistado, nosso telespectador. Na verdade, a gente, no site, a gente tem algumas... Nós temos uma pesquisa e a gente costuma escolher para reprisar os programas que os telespectadores mais pedem para a gente, né? Não são os melhores, porque tem muitos, mas esse ano nós vamos reprisar cinco programas. Um agora em dezembro, no dia 29, logo depois do Natal, um pouquinho antes do Réveio, nós vamos começar o reprise. E no mês de janeiro, mais quatro programas. Que são aqueles mais pedidos, aqueles que têm e-mails, que as pessoas pedem para ver, que perderam. E a gente tem que escolher, infelizmente, um ano tão profícuo que nós tivemos, ótimos convidados, mas a gente tem que escolher e nós levamos em conta os entrevistados do ano de 2013. Podemos dar um apanhado do nosso convidado de hoje? Podemos, podemos. Para quem não assistiu a semana passada. Pois é, o nosso convidado é o doutor Fernando Capês, que é advogado, ele prestou um concurso, entrou em primeiro lugar para o Ministério Público, depois a gente vai perguntar. Para ele, o que faz um promotor de justiça, que tem muita gente que não sabe a diferença entre promotor, procurador, é um cargo importante, mas a gente não sabe o que é. Ele é professor, tem mais de 60 livros editados, livros de direito, ele é paulistano, nasceu aqui em São Paulo, na aclimação, e atualmente é deputado federal pelo PSDB, no segundo mandato, foi o deputado mais votado, deputado estadual mais votado, não é mesmo? Com mais de 200 mil votos, deputado? É, para respeitar bem o eleitor, 214.592. Esse é um número que nenhum político esquece, né? Todo mundo sabe exatamente, né? Você sabe que eu gosto muito do número 7, né? Então, eu nasci 22 de março, 2, 2, 4, 3, 7, na minha primeira eleição eu tive 95.101 votos, cuja soma dá 16, 6 mais 1, 7, 214 mil, 2 mais 1, 13, 4, 7, 592, 5 mais 9, 14, 2, 16, 6 mais 1, 7 também. E fui o número 7 no São Luís, no colegiado, então eu gosto do número 7. Você entendeu? Entendi tudo. Isso tem uma lógica cartegiana. Eu nunca vi coisa tão lógica. Por isso que você tem sorte. Você e o Zagallo. É cabalístico. O Zagallo é o 13. O Zagallo é o 13. Cabalístico. Escuta, além de quem você não falou, ele é casado. Ah, sim. Com quem que ele é casado? Com a Valéria, que também é promotora de justiça e tem duas filhas. A Valéria tem duas filhas? Não, eles têm duas filhas. Eles têm duas filhas. São 11 filhas. Fernanda e Eduarda. Fernanda e Eduarda. A Fernanda e a Eduarda, uma tem 13 e a outra... 11. 11, 13 e 11. A Fernanda, 13. E a Eduarda, 11. Que garotinha. Está tudo no sol. Maria, Fernanda e Maria, Eduarda. Mora tudo lá na... Moramos na aclimação, eu e ela. Eu morei na aclimação, na Paula Ney até os 4 anos de idade, depois na Avenida Aclimação até os 9, na Rua Safira até os 29, depois na Engenheiro Luiz Gomes Cardim San Girardi, também na aclimação, até 2005. E agora eu mudei aqui para o Paraíso, para ficar mais pertinho da Assembleia. Eu estou lendo aqui que a dona Valéria é Valéria Palermo. Ô, Palermo. Palermo é a cidade da máfia, meu avô era de Palermo. Sim, meu sogro vivia me ameaçando. Ah, por isso que você casou. É, meu avô falava. Muito bem. Vamos então continuar o programa. Já falamos de um monte de coisas, já falamos de um pouco de política. Vamos voltar a esquadrinhar a figura do doutor Fernando Capês, com a sua permissão. Polete. Fernando, há sonhos que valem uma vida. Qual é o seu grande sonho? Olha, eu tenho um objetivo, vai. Um objetivo profissional. Está dentro da política. Depois, eu vou completar 26 anos no Ministério Público, daqui a alguns dias. E estou no meu segundo mandato, vou tentar um terceiro mandato. Eu tenho um sonho, sim, de estar dentro da política. Mas, embora possa ser fácil de ser deduzido qual é, é melhor não revelar. Porque, na política, se você começa a revelar muito antes quais são os seus sonhos, tem um monte de gente para destruir. Então, por enquanto, eu estou exercendo uma atividade, Polete. Eu nunca fiz nada profissionalmente que me desse tanta satisfação quanto ser deputado estadual. Nada do que eu já fiz. Olha, dou aula desde 1989, 25 anos, sou promotor há 26 anos, escrevo livro, dou palestra no Brasil inteiro, faço um monte de coisas. Mas nada me completou e me realizou como fazer política. Então, em primeiro lugar, o meu sonho é continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. E fazer isso bem feito, com dedicação, com trabalho, honrando aquele que confia na gente. Isso é a minha grande motivação. Ter sempre Deus me guiando os passos, né? Mandando os seus anjos me suspenderem em suas mãos para que eu não tropece em pedra alguma. E desatando os laços. Também, se o laço do passarinheiro for armado, Deus vai desatar, como sempre tem desatado. Então, é procurar continuar fazendo o que eu estou fazendo e levar adiante esse meu objetivo político. Que, no fundo, é um projeto que... Eu não vou ficar falando muito disso para não parecer piegas ou falso, mas é verdade. É um projeto de Deus. Tem Deus nisso aqui. É um projeto que eu vou desenvolver. É um projeto que eu vou fazer humano, aqui. Mas ele tem Deus nele. Mas eu pretendo levar isso adiante e ajudar as pessoas. Tenho esse potencial. Eu tenho essa virtude. Era um garoto tímido, pequeno, franzino. Deus me fez com alguns méritos. Então, esses méritos não são meus. São dele. Eu tenho que usar esses méritos para cumprir a missão. Que eu acredito que eu tenho uma missão aqui para desenvolver. E essa missão tem a ver com esses dons, essas virtudes que eu tenho. Tenho outros defeitos. Não sou péssimo em muita coisa. Sou ruim em uma série de coisas. Mas, nisso que eu estou fazendo, eu acho que eu tenho um perfil profissional. E o meu sonho é poder levar esse perfil até o máximo da minha potencialidade. Agora, onde isso vai chegar, Deus é que vai dizer. Ele que vai me guiar. Eu só vou até onde Ele disser. Para aqui. Para aí. Vai mais adiante. Eu vou. Esse é meu sonho. Fernando, falando em Deus, você já fez alguma promessa e cumpriu? Fiz. Fiz várias promessas. Cumpri. Fiz algumas que ainda não cumpri. No momento certo, vou cumprir as que faltam. Mas, realmente, eu procuro conversar muito com Ele. Nos momentos de bons e ruins. Porque também nos bons a gente esquece, né? Está tudo bem, não vamos lembrar, está tudo em ordem. Nesses são os momentos que você tem que estar mais vigilante. Eu acho não na dor. Mas, no momento que está tudo bem, no momento da glória, no momento do sucesso. Esse é o momento que você mais precisa de Deus. Para que você não comece a confundir as coisas, não achar que você que é o bom, você que conseguiu. Isso é o mais difícil. E é isso que eu procuro me concentrar bastante para não me desfocar. Porque, no fundo, nós somos falíveis, né? A gente pisa na bola, a gente... Nós não somos perfeitos. Então, o importante é você saber se reerguer, saber reconhecer quando você errou, saber se tem uma dificuldade ou outra e pedir ajuda a ele. Acho que isso é o mais importante. Deputada, todos nós vamos morrer um dia, né? Então, se não, vai sim. Todos nós... A única coisa que a gente tem certeza é da morte. A única coisa. Então, depois da morte, na sua opinião, vem o quê? Olha, o maior gênio da história da humanidade, o Isaac Newton, o homem que descobriu a lei da gravidade e que permitiu o desenvolvimento da ciência, fervorosamente acreditava em Deus. Os grandes racionalistas acreditavam também em Deus. Os grandes filósofos, os mais importantes, todos eles têm a consciência da força criadora de Deus. Então, primeiro, há uma certeza. É uma coisa que é concreta, é real. Só um tolo pode imaginar que com a parca limitação intelectual que nós temos, ele é capaz de explicar tudo. Só um tolo. Nós usamos uma parte muito pequena da nossa capacidade intelectual. Então, o mundo espiritual existe. Isso é um fato. O mundo espiritual existe. O universo, ainda na teoria, seja criacionista, seja evolucionista, o Big Bang, nada mais é do que uma força superior criadora do universo. Então, eu tenho a convicção da existência de Deus. Aliás, eu faço algumas palestras falando sobre isso. Então, Deus existe. O mundo espiritual existe. Então, eu acredito que exista, sim, o céu. Exista uma vida espiritual de conforto. Aquilo que você conseguir evoluir, você vai continuar vivendo depois que a alma, o espírito se desprender do corpo. Então, eu acredito, sim, que quando a gente morre, nós temos uma vida espiritual. E dependendo da maneira como você viver, e os parâmetros estão ali, estão no evangelho, estão nas escrituras, dependendo de como você viver, você vai chegar lá ou não. É importante que a gente saber que Deus tem a misericórdia, e graças à misericórdia é que nós podemos ter a esperança. Por um momento em que vier, não a misericórdia, mas o juízo. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que depois que a gente morrer, eu pretendo ir para o céu. Fernando, explica para a gente o que faz um promotor de justiça. O que é o Ministério Público? Olha, o promotor de justiça, em primeiro lugar, é um servidor público. Então, é um funcionário público, remunerado pelo poder público. Tem promotor federal, remunerado pela União, e os promotores estaduais, remunerados pelo Estado. Esse funcionário público é uma autoridade. Ele é investido de poder, para poder tomar algumas providências. E qual é a sua função? Para que este funcionário público serve? Qual a função desta autoridade pública? Ele é o defensor da sociedade. Quando alguém pratica um crime, um roubo, um sequestro, um homicídio, o promotor é aquele que, para defender a sociedade, vai acusar esse criminoso. Vai fazer com que a lei que o criminoso violou seja aplicada, que ele receba uma punição. Além disso, o promotor defende o patrimônio público, ele ingressa com ações contra administradores públicos ímprobos, que desviam dinheiro público. Ele defende o meio ambiente, ele defende o consumidor, ele defende a pessoa portadora de deficiência, ele defende os interesses que não são de pessoas específicas, mas são de todos, que a gente chama de interesses difusos, estão difundidos entre todos. Este é o promotor. Agora, se você me permitir, Neto, tem uma grande confusão com terminologia. Então, este é o promotor. O promotor estadual, aquele que tem competência na área estadual, este promotor chama promotor de justiça. No último estágio da sua carreira, em vez de chamar promotor de justiça de segundo grau, como aqui no Brasil a gente gosta de criar confusão, em vez de chamar promotor de justiça de segundo grau, chama procurador de justiça. Então, promotor, na primeira instância, primeiro grau, juiz. Depois, quando ele vai à segunda instância, ele trabalha não com juiz, mas com tribunais. Então, ele vira procurador de justiça. O promotor federal, em vez de chamar promotor federal, como nós gostamos de confusão, ele chama procurador da república, que é uma terminologia, a meu ver, equivocada. Ele é promotor federal. Então, procurador da república é o promotor que atua no âmbito federal. Promotor de justiça e procurador de justiça são os promotores que atuam no âmbito estadual. Agora, tem o procurador do Estado. Não tem nada a ver com o promotor. O procurador do Estado é aquele que defende os interesses do Estado. Então, ele dá parecer antes do Estado fazer uma contratação, ele dá assessoria jurídica ao Estado, ele pode ingressar com ações para defender o Estado, e o procurador do município faz a mesma coisa com o município, advogado do município. Então, que confusão, não? Por que não chama o procurador do município de advogado do município? O procurador do Estado de advogado do Estado? O promotor estadual de promotor estadual? E o promotor federal de promotor federal? Só para criar confusão. Obrigado. Eu vou pedir para o nosso querido Bonfim subir. A gente vai fazer um intervalinho. Na volta eu faço a pergunta, porque senão vai ficar muito longa. Vai, Bonfim. Você está na Rede Vida de Terezão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o prazer em conhecê-lo hoje com o deputado Fernando Capês, que vem aqui nos contar da sua vida, da sua trajetória, dos seus sonhos, das suas alegrias, das suas incertezas. Fernando, um assunto sério. Um assunto bem sério para nós, católicos. Nós recebemos aí, o ano passado, um presente de Deus que eu acho uma das coisas mais lindas que aconteceu na história da religião, que foi um Papa que ninguém esperava, que cativou em três dias a nação toda, cativou o mundo e se revelou um enviado, portador do Espírito Santo, uma criatura que vai fazer, sem dúvida alguma, uma revolução muito grande na nossa igreja. Ele acaba de, coisa de dez, de vinte dias, lançar um documento muito sério, muito importante. Não chega a ser uma encíclica, mas é como se fosse em que ele fala uma coisa muito séria. baseado na Relo Novaro, naquela que foi a reunião de um concílio ecumênico todo, ele diz que o lucro exorbitante é crime, é sem vergonhice, é pecado. O lucro não pode ser roubo. E a exploração bancária do dinheiro, a exploração dos agiotas do dinheiro, é outro crime, com a maior clareza. Essa nossa loucura hoje em transformar o rico, o homem que tem o melhor carro, a melhor casa, um monte de dinheiro, transformá-lo em herói, é um crime. E está fazendo mal para o mundo. Nós estamos vivendo duas esferas completamente diferentes. E os políticos não têm contribuído para isso. Fala alguma coisa, você como cristão, fala alguma coisa que deve ser feito. Olha, eu acho que o lucro é o escopo de toda atividade empresarial. Evidente que todo aquele que se dedica a uma atividade, ele busca o lucro como um retorno, uma recompensa ao seu trabalho. Então, o lucro, a meu ver, é legítimo. A prosperidade, ela deve ser perseguida, porque na busca da prosperidade, você vai evoluindo, vai se superando, vai conquistando cada vez mais. O que o Papa, me parece, com toda razão, quer dizer, é quando isso se torna um fim em si mesmo, uma obsessão, uma ganância desmedida. Quando o sujeito começa a querer buscar coisas que ele não tem necessidade, eu diria que nem supérflua para obter. Ele quer ter, ele quer ter 300 pares de sapato, ele quer ter todos os carros que ele puder obter. Porque se isso começa a se transformar numa ganância, numa obsessão, e que impede a pessoa de olhar quem está ao seu lado, isso acaba criando uma situação de egoísmo, de um materialismo que acaba se transformando numa bolha que envolve a pessoa. Isso afasta de Deus. Então, perseguir o lucro, procurar a prosperidade, procurar evoluir, procurar buscar o melhor para si, buscar com todos os méritos, aquele que mais se esforçou, aquele que tem mais mérito, aquele que buscou mais, tem mais recompensa, eu acho legítimo. Agora, a ganância, a busca desmedida, tem até uma passagem na Bíblia, do milionário e o mendigo, que ele passava, nem olhava o outro, depois ele morre, vai para o... o mendigo vai para o paraíso e ele fica no abismo separando, com sede, queimando a garganta, e ele pede alguma coisa, ele fala, quando você esteve lá, você não olhou para aquele que precisava. Então, eu acho que é importante a pessoa buscar, conseguir, mas, quando chegar lá, é quase que um suicídio espiritual, não olhar para aquele que está ao lado e que ele pode ajudar. Eu acho uma pena, é digno de pena e precisa de muita oração. Aquele que chega, que tem, que despreza o semelhante, não olha para mais ninguém, não quer ajudar ninguém, quer seguir sozinho, quer se entupir de bens materiais, dos quais ele não necessita. Então, essa pessoa está doente, está doente psicologicamente, está doente espiritualmente. E acho que ela está numa situação pior do que aquele que tem a carência dos bens materiais. Só para completar o assunto, esse documento do Papa, que chama, chama, Evangelho e Gáudio, Alegria do Evangelho. O Evangelho e Gáudio, ele diz uma coisa séria, ele fala da exploração bancária do dinheiro, o dinheiro por si, aquele dinheiro que não produz nada, produz juros. E tem gente que vive só do juros, que não produz nada. Nós estamos vivendo hoje no mundo, é só olhar o mundo, você vai ver que o mundo hoje é aquele famoso, aquela famosa bolha que o McLuhan já tinha dito, que vai se transformar numa aldeia global. Tudo acontece ao mesmo tempo. Os povos já não aguentam mais. O que está acontecendo é o que o mundo está dizendo um para todo mundo, olha, ou comemos todos ou não come mais ninguém. Há uma revolta contra a miséria. A miséria já não é mais. Então, o que eu queria saber é se os políticos com quem você convive, eles têm noção disso? Eles têm noção de que precisa trabalhar isso? Porque senão, nós vamos caminhando para o precipício. Olha, Brancato, eu vou falar dos políticos que eu convive, mas são os da Assembleia. Não é tão ruim quanto a gente pensa. Tem muita gente boa na Assembleia, muita gente que tem essa preocupação, pessoas que estão ali na política porque querem ter um objetivo. Às vezes a gente faz uma visão errada, que o político está lá só para se locupletar e tem os que estão. E tem, é óbvio, é evidente. O político é um... Todo político é o reflexo da sua própria nação. Não adianta. Ele acaba refletindo isso lá. Então, você tem de tudo. É um complexo heterogêneo. Mas eu vejo sim, eu vejo sim esperança. O que eu falo é que é preciso que no meu poder legislativo, que é o poder legislativo estadual, aquele que eu pertenço, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tenha força e vontade para mudar esse estado de coisas. Isso a gente tem conversado lá. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ela precisa ser um órgão transformador dos processos sociais. Senão ela fica um órgão irrelevante. Se ela é um órgão apenas chancelador, só o executivo manda, ela diz amém e aprova do jeito que está. Então, para que a Assembleia? Então, vamos deixar ele legislar por medida provisória, criar uma medida provisória estadual ou mesmo o antigo ressuscita o decreto-lei da Constituição anterior. Então, a Assembleia tem que fazer isso. Ela tem que buscar num processo construtivo criar projetos de lei. Quando teve aquela onda de manifestações, os manifestantes passaram ao lado da Assembleia Legislativa e não jogaram uma pedra. Eu achei ruim. A gente devia provocar pelo menos alguma reação ou positiva ou negativa. Então, existe gente lá muito boa, de qualidade, que quer mudar. E são essas pessoas que, tenho certeza, que vão acabar fazendo isso. Eu repito, a Assembleia Legislativa de São Paulo, se você comparar com outros órgãos, outros órgãos legislativos, eu acredito que está até acima. Perguntei. Olha, a sua explicação foi muito boa da diferença de promotor e procurador, só que eu fiquei com uma dúvida. O promotor de justiça pode ser um juiz ou é a mesma coisa que o juiz? Não. São dois concursos diferentes. Aliás, na minha casa tem isso. O meu irmão prestou concurso para juiz. Eu prestei concurso para promotor. Na minha carreira de promotor, eu vou subindo, promotor de entrância inicial, depois de entrância média, entrância final, procurador de justiça. É o promotor que fica atuando perante tribunais. O juiz vai de juiz, vai seguindo a sua carreira, também entrância inicial, muito parecida. Entrância intermediária, entrância final, desembargador. São duas carreiras, portanto, paralelas. O promotor jamais vira juiz. O juiz jamais vira promotor. São concursos diferentes. Ganham a mesma coisa, as carreiras são parecidas, mas o Ministério Público tem uma função de postular. O juiz, como o próprio nome diz, tem a função de julgar. Confusão que existe aqui. No tribunal, quando tem os desembargadores, são os juízes de último grau, por uma determinação da Constituição, todo o tribunal do país. A exceção do Supremo Tribunal Federal. Um quinto dos desembargadores, um quinto, tem que ser formado por promotores e advogados nomeados. Então, para dar um certo equilíbrio na formação, para não ser uma formação exclusivamente de juiz. Então, um quinto são nomeados, mas aí o promotor que quiser e o advogado que quiser, ele se inscreve numa lista com seis nomes, o tribunal escolhe três e o governador dos três nomeia um. É a regra do quinto constitucional, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O juiz é juiz, promotor é promotor. Ok, obrigada. Fernando, qual a viagem melhor que você já fez e qual a melhor que você gostaria de fazer no futuro? Bom, a viagem que eu mais gostei, eu já fui para a Alemanha, eu adorei a Alemanha, fiz a Alemanha na parte oriental e foi uma viagem emocionante, né? Dresden, Berlim, Wittenberg, Leipzig, Munique, foi uma viagem fantástica, sobretudo quando você vê as fotos do que, como ficou a Alemanha após a Segunda Guerra e como eles reconstruíram. Maravilhosa. Mas o que eu realmente, o que me marcou, o que eu gostei foi a viagem que eu fiz para a Califórnia, com a minha mulher e minhas filhas. Vamos para São Francisco, San Diego, Los Angeles, foi uma viagem inesquecível. Outra viagem que eu gostei muito foi para a África do Sul, que nós fizemos um... ali visitamos nas savanas, foi muito bacana. Mas a viagem que eu quero fazer ainda é uma viagem que faz o leste europeu, vem pela Turquia, Oriente Médio e vai ali para o Nepal. Esse pedaço do mundo eu acho um pedaço assim místico, um pedaço que realmente é uma parte que eu gostaria muito de fazer e acho que vou ter que fazer sozinho, que é um pouco cansativa, mas eu gostaria muito de fazer. Ótimo. Deputado, me diga uma coisa, qual o pior dos vícios? Olha, o pior dos vícios é aquele que faz mal a você e faz mal aos outros. Esse é o pior, nenhum vício é bom, mas a droga é, a meu ver, algo que condena a família do dependente à destruição e leva o dependente à destruição, destrói seus valores morais, destrói a saúde e o tratamento é muito difícil, é eliminar um vício quando se torna já arraigado, dependência física, psicológica e eu acho, aliás, acho não, tenho certeza que não se consegue a erradicação completa de um vício, qualquer que seja, mais especial como este vício, sem a ajuda de Deus. Eu tenho vários exemplos de pessoas que estavam drogadas, vivendo debaixo de viadutos, como indigentes e se reergueram pela força da fé. e a fé também ela tem um impacto preventivo e dissuasório da violência mais eficaz que qualquer política pública. Então, não dá para você abrir mão disso, o Estado é laico, é laico, mas nós não podemos confundir a laiciedade, que é um Estado que não tem religião oficial, com o laicismo, que é o ódio, que é aversão à religião. Então, essa é uma grande confusão que está sendo feita. E eu, houve uma época com um promotor, um promotor federal, procurador da República, que queria ingressar com uma ação para retirar, com uma decisão judicial, todos os crucifixos de repartições públicas. E aquilo me pareceu uma demonstração de laicismo, embora eu respeite o entendimento do colega, eu me antepus a isso e até escrevi um artigo que acabou sendo citado na decisão que manteve. Então, a gente precisa ter, se nós começarmos somente a adotar o discurso do politicamente correto, só daquilo que é conveniente, para a gente não entrar em confusão, então, evitamos alguns temas. E ao fazer isso, nós começarmos a deixar a força da fé de lado, deixarmos Deus de lado, é o começo de um caminho que depois fica difícil retornar. Então, é preciso ter muita cautela. A vinda do Papa aqui para o Brasil foi muito importante, essa renovação carismática, trazer o jovem, a música, estimular a leitura das escrituras, fazer isso durante as missas, isso é muito importante. não abandonando a liturgia, que também é importante, mas é importante adicionar isto. Então, é muito importante para a eliminação do vício e o pior deles é o vício das drogas. Fernando, você acredita em milagres? Você já recebeu algum? Eu acredito em milagres, claro que eu acredito em milagres, eu já presenciei vários milagres, alguns que não aconteceram, é aquilo que pedi e receberei, você bate e a porta se abre. Então, quem pede com convicção, eu estava vendo, fui numa celebração da Canção Nova esse domingo, eu estava vendo, eu gosto muito dele, o Dunga, falar, ele tem um trabalho muito importante, sobretudo com jovens, dependentes e de maneira geral também, tem três coisas que emocionam a Cristo, uma lágrima, um sorriso e um pedido sincero, o milagre existe. Eu ainda não, meu pai pediu, fez uma promessa, que nós fomos cumprir a Aparecida, foi quando eu tinha dois meses, você, eu mesmo, dois meses, meu pai e minha mãe me contam, aí eu estava roxo, e o levaram lá no pediatra, o doutor Montenegro, já não está mais entre nós, e aí, meu pai falou, não sei, meu filho está roxo, mas, teu filho está morrendo, ele não está respirando, e aí fizemos o tratamento, era para ter aqueles balões de oxigênio gigantescos, eram uns tubos, pareciam, aqueles tubos grandes de oxigênio, e, segundo meu pai e minha mãe, era uma, era uma questão de milagre, eles contam isso, pelo menos, né, e eu sobrevivi, e isso eles me contavam como um milagre, mas eu, pessoalmente, por óbvio, tinha dois meses, não tenho esse registro, e eu, quando sofri a impugnação, a minha campanha, eu saí candidato em 2006, sim, e eu estava em casa, ganhei a eleição impugnado, impugnado, a impugnação saiu publicada no jornal, um monte de gente vendo que eu estava impugnado, eu ia pedir voto, você não vai ganhar, você é candidato em primeira viagem, se ganhar não vai levar, você está impugnado, eu vi no jornal, eu fiz um mês e meio a campanha, tive 95.101 votos, aí foi a hora de julgar a impugnação, perdi por 6 a 1 aqui em São Paulo, foi para Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral, comecei perdendo por 1 a 0, falei, mas não é possível, eu tenho razão, a Constituição diz que eu posso, será que ninguém quer me ouvir? E aí o meu advogado me ligou, ele falou, professor, meu nome é professor, joguei a toalha, mas eu ganhei com 100 mil votos, ganhou, mas não vai levar, você não será deputado, aí eu pedi fervorosamente, procurei o professor Ives Gandra, que é meu padrinho, e ele elaborou um parecer, eu botei o parecerzinho debaixo do braço, fui para Brasília bater na porta dos ministros, para conversar um a um, e ia conversando, e eles falavam, é, realmente, você tem uma certa razão, mas, aí eu vim, voltei para São Paulo, era a posse do presidente da associação do Ministério Público, vinha no Maxud, estava subindo a escada rolante, eu vejo um senhor de cabelos grisalhos, que é o doutor Marfan, que é o procurador-geral do Rio de Janeiro, eu olhei e falei, olha o Marfan, eu gosto dele, eu estava com um amigo meu, ele falou, vamos embora, vai, nós estamos cheios de problema, não dá tempo de você descer e cumprimentar, não, eu faço questão, porque eu sempre tive admiração por ele, aí eu desci, fui cumprimentá-lo, para minha surpresa, ele falou, já resolveu o teu problema? eu falei, imagina, estou com o parecer do professor Ives, acho que vou conseguir convencer um ministro a mandar de opinião, mas são sete, eu vou perder por seis a onze, sete a zero, mas como? Tem um caso do promotor do Rio de Janeiro, idêntico ao seu, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, quando? Há seis meses, e ele ganhou, me dá essa decisão, na hora ele pegou, ligou, a decisão veio no dia seguinte, com essa decisão eu fui, e no dia doze de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, eu, contra todas as previsões, inclusive do meu próprio advogado, especialista em direito eleitoral, eu ganhei por seis a um, eu considero isso, não sei se um milagre, mas eu considero isso uma sinalização, de que eu tenho uma missão para cumprir. Uma graça, né? Eu acho uma graça. Obrigado. Doutor Fernando, se o senhor fosse escolhido para ser um novo Noé, quem é que você deixaria fora da arca depois dos comerciais? Você está na rede de vida de televisão, o canal da família, o canal da sua família, está assistindo o programa, prazer em conhecê-lo, hoje com o deputado estadual, Fernando Capês. Deputado, se o senhor fosse escolhido para ser um novo Noé, quem é que o senhor ia deixar no dilúvio para o futuro, quem é que o senhor ia deixar fora da arca? Olha, o Brancato, que Deus que me perdoe, mas eu ia deixar. Gente, eu ia deixar. os homens de coração duro, incapazes de se arrepender, incapazes de reconhecer que estão errados, o homem mesquinho, que só olha para o próprio umbigo e é capaz de fazer da desgraça alheia pedestal para a sua vaidade, o homem difamador, caluniador, que usa da malícia, da estratégia, que fala mal pelas costas, que faz a intriga por pura inveja, para destruir, o preparador de laços, aquele que também, como um lobo ou uma serpente escondida, espera um momento de fraqueza do adversário para então se revelar e atacar quando a pessoa menos espera, o homem traiçoeiro. Eu deixaria todos esses de fora, a não ser que no último momento eles se arrependessem verdadeiramente e não numa estratégia, numa artimanha, mas verdadeiramente quisessem mudar. Mas infelizmente, eu acho que esse é o grande mal, é o pior mal que existe. O sujeito ser um criminoso, ele cometeu um erro, ele tem um desvio, ele é uma pessoa, é um pecador, nós somos todos, ninguém é perfeito. Agora, aquele que realmente está voltado e guiado pela inveja, pelo ódio, pela destruição, pela maledicência, pelo ataque covarde e traiçoeiro, esse deveria ficar do lado de fora para não contaminar a minha arca. Acho que estamos chegando ao final do programa de hoje. Aos dois programas desse mês, os dois programas finais desse ano. Tem umas perguntinhas que são famosas e obrigatórias do programa todo, né? Tem que obrigatória. Uma delas é no próximo programa que a gente vai fazer. Qual é o assunto que nós vamos atacar? Olha, nós falamos família, né? Falamos bastante. Eu acho que a gente podia falar num próximo programa das perspectivas. Pode falar das torcidas, da violência do futebol. Você foi uma luta tremenda e continuam se matando. Não, porque infelizmente está íncito essa agressividade no ser humano. É um tema importante, a violência é um tema importante. Eu acho também as perspectivas, né? para os nossos filhos, para os nossos netos, que tipo de sociedade nós estamos deixando aí. Acho que são temas importantes. Realmente. Esse ano que vem aí é um ano... É, eu vou receber uma missão, ao que tudo indica, eu estarei encarregado de um conselho de segurança para a Copa do Mundo e para os jogos do campeonato. Esse conselho de segurança vai apontar de antemão todas as falhas. por exemplo, em Joinville. Quer dizer, como é que você deixa a polícia militar do lado de fora e coloca seguranças privadas e na divisória entre as torcidas põe quatro seguranças. Quer dizer, quando é que está o plano de jogo, como é que está sendo feito. Tudo isso, este conselho vai fazer. Talvez eu vou ter essa missão e vamos ter muito o que falar. É preciso que o telespectador, que o brasileiro comece a vestir a camisa do Brasil. nós estamos gastando uma fortuna. Ah, mas tem roubalheira, tem não sei o que. Tá bom, mas já está rodando. O mundo está com os olhos voltados para a gente. O que a gente faz? Joga tudo fora? Joga esse dinheiro todo e faz um péssimo campeonato do mundo? Não tem mais volta. Nós só podemos fazer uma coisa, um bom campeonato. E acabou, não tem outra forma. Isso depende da nossa subsistência. O Brasil não pode falhar nesse campeonato. O ano que vem nós temos eleição, nós temos um ano muito importante. Precisa vestir a camisa do Brasil. Parabéns. Eu vou ficar bravo com isso. Tá certo. Você mentiu muito no programa de hoje. Eu não menti nada. Vocês não fizeram pergunta boa. Eu não menti. Não é uma vezinha. Não menti nenhuma vez. Eu ia até perguntar se você, quando algum eleitor conta uma piada sem graça, você ri ou você fica... Já começo a rir durante a piada para não ter risco. É um político. É um político. E alguma pergunta ofendeu você por acaso? Meu Deus do céu. São as melhores perguntas que um entrevistado pode receber. Tanto o programa anterior quanto esse foram programas maravilhosos, inesquecíveis. Chegamos ao final do programa de hoje. A nossa proposta foi cumprida. fizemos dois programas com o deputado Fernando Capês. E daria para fazer mais. Porque a gente que tem o que falar, que gente que tem substância, que sabe o que pensa, sabe para onde vai, por que vai, né? É desse tipo de gente que a gente precisa. Eu gostaria de ensinar esse programa, que eu normalmente encerraria esse programa com as coisas bonitas que ele falou, com tanta coisa bonita. mas ele deu um final tão bem fechado. Quando eu falei do Noé, e ele se colocou na posição do Noé, e ele discorreu sobre as pessoas que não entrariam na arca no mundo novo. Ele fez uma narração tão inspirada pelo Espírito Santo, tão inteligente, tão evangélica, que hoje eu não tenho mais o que falar. Para você, telespectador, que dentro de dois ou três dias estará de novo comemorando conosco o nascimento do Cristo. Esse Cristo que veio depois de Noé, depois da falha do Noé, que não serviu para nada, a não ser assustar o mundo. Esse Cristo que se fez homem, esse Deus que se fez homem, e através do amor está tentando conquistar de novo o homem para o seu apostolado, para o seu reino. Então, eu queria que você fizesse hoje, nesse Natal, na sua casa, uma análise desse tipo. Imagine se Noé, imagine se escolhendo as pessoas que participariam de uma arca, que fariam um novo mundo. E pergunte-se para você mesmo, será que eu estaria na arca, na nova arca, a arca do novo mundo que o Cristo quer para nós? Espero que sim. Trouxemos para você o deputado Fernando Capês, que entre tantas coisas lindas que disse, disse que só ganhou a primeira eleição juridicamente, ele é advogado, quando fala mal da justiça, é porque fala com razão. E ele só disse que ganhou a primeira eleição dele, apesar dos 90 mil votos que teve, porque Nossa Senhora de Guadalupe foi a sua eleitora. nós queríamos ter uma eleitora dessa. Fizemos com ele um programa de 50 minutos. Foram 3 mil segundos e cerca de 60, 70 perguntas em dois programas. Agora você conhece melhor o deputado Fernando Capês e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo. Legenda Adriana Zanotto